Auto Shopping Tico atira na penha, o carro que você procura está aqui. Vem aproveitar essa semana porque eles estão com ofertas imbatíveis. Carros aqui abaixo da tabela FIP. Se você precisar de financiamento, pode correr pra cá, porque tem uma negociação boa e com certeza condições que vão se encaixar no seu bolso. Aqui você vai encontrar mais de 3 mil veículos, mais de 3 mil veículos é muita opção pra você escolher. A melhor avaliação no seu usado na troca e a famosa troca com troco. Vamos conferir as ofertas? Auto Shopping Tico atira. JRM Veículos, trazendo Ford EcoSport SE 2.0, o ano 2014. O carro é completo, automático, pneus novos, 54,990. Tá abaixo da tabela, hein? Vemos cá. Infiniti Multimarcas com HB20S 1.0 Evolution, o ano é 2022. O carro é completo com rodas 93.900. Vem negociar. E tem Império Motors com Ford K+, 1.5 2016. O carro é completo e eles baixaram o preço em 49.900. Vem, tem mais. E-MV Cars com Ford EcoSport SE 2.0. O carro é automático, 2016, completo. Tem 69 mil quilômetros e o preço? 63.990. Vem pra cá. Auto Shopping Tico atira. Vem pra cá de domingo a domingo. Tem muito conforto, comodidade, segurança. E o carro que você procura está aqui. Na Avenida São Miguel, número 1068. De domingo a domingo. Auto Shopping Tico atira. De tal lugar e não recebo de forma 305 mil quilômetros. À sea, o carro que você procura está aqui. O que é isso?